E aí pessoal, tudo bem com vocês? E agora pessoal, já é final de tarde, já é 6 da tarde Eu tô aqui debaixo da pia dando uma organizada, né, nas baguncinhas aqui, né Mais tarde eu vou fazer a janta, né, e vou filmando pra vocês Pessoal, deu uma organizada, ainda tá meio bagunçada, né, mas Passei um pano em tudo, organizei aqui dentro da caixinha, limpei tudo, né Ficou desse jeito E pessoal, aí a gente foi numa lanchonete brasileira que tá perto de casa Aí a gente comprou os salgados e vou mostrar pra vocês Pessoal, aqui tem empada de frango, tem esfirra, acho que é de carne E três coxinhas, bem grandonas essas coxinhas E peguei um guaraná também, itadakimasu Oi pessoal, eu cheguei agora um pouco em casa, toda suada Aqui tá bem quente mesmo, né Aí eu tô aqui, já liguei o ar, tá bem fresquinho Vou chupar um sorvete, não tem que tomar banho Aqui o sorvete pessoal, esse daqui acho que era... Será que era baunilha? Nem lembro mais E chocolate, eu acho muito gostoso esse sorvete Pessoal, é baunilha e chocolate Eu gosto daquele napolitano, mas não estão vendendo mais, né Só tem esses de dois sabores, mas eu acho muito gostoso esse sorvete Vou pegar um pouquinho desse Bom dia pessoal, e hoje é sábado E já acordei, acordei... Na verdade eu acordei cedo, só que eu continuei na cama, sabe Aí fiquei mais um pouco, saí só da cama umas 10 da manhã Aí já tomei banho, né Agora já é meio de 36 já, né Mas já fiz várias coisas Já tomei café, lavei roupa, tomei banho Como vocês podem ver, né Lavei o cabelo, que eu não lavei ontem Aí lavei o cabelo E aí eu tô assistindo um pouco das Olimpíadas Vou mostrar aqui pra vocês Pessoal, eu tô assistindo aqui Eu li que tava assistindo outro programa Mas eu resolvi assistir um pouco das Olimpíadas Vocês estão assistindo também? Contem aqui Que lindo! Que lindo! O que é isso? Pessoal, eu tô almoçando aqui O restinho que sobrou Eu tô assistindo o clone, vou mostrar aqui pra vocês Pessoal, esse daqui Que é o vídeo que eu tô assistindo O clone é de 23 de julho, foi de ontem, né Foi o único que ele postou esse vídeo Pessoal, eu fiz uma macarronada também Que o almoço era pouco Pra mim, só tinha pouquinho E aí eu fiz uma macarronada também Pessoal, esse daqui Foram as compras que a gente fez no Dom Que tem dois, que é do meu marido, que ele já guardou Que seria iogurte e uma carteira, né Aí eu comprei Esse, como posso falar, tempero? Seria? Pra fazer essa saladinha aqui, né E ele é meio ardido Como posso falar? Ardido? O que fala? Esse daqui E tem essas bolachinhas que eu levo pro trabalho, né Aí eu peguei Esse Ritz, que ele é recheado Daqui ele é de chocolate Aí esses dois aqui, pessoal Tanto esse quanto esse de baixo Eles são coreanos, ó Esse daqui é de chocolate, né Um desses canudinhos aqui, né De chocolate Aí tem esse também Que ele é uma Não sei se essa bolacha aqui é salgada Mas ela é recheada Com absorventes Aí, pessoal Acho que eu já devo ter mostrado em algum vlog Deixa eu segurar aqui Que eu tinha comprado esse produtinho aqui Ele é tipo um adesivo Ele vem em cinco pacotinhos assim, né E a primeira vez que eu usei E ele é... Vou mostrar aqui, virar aqui Pra mostrar pra vocês, ó Você cola ele na... Não cola no seu corpo, né Você cola, no caso, na calcinha Mas pode ser... Se eu não me engano Ele pode ser usado Na parte das costas também Se eu não me engano É Aqui, ó Aqui, né E eu gostei, pessoal Porque ele realmente Ele dá uma esquentada, assim, sabe Não é logo de cara Mas você cola, né Na calcinha E a parte fofinha fica Que vai... É... Vai ser o lado Que vai ficar na sua barriga, né Nossa, mas eu gostei Porque ele dá uma esquentada mesmo E... Aqui tá marcado que chega a 40 graus, né E pode ficar... É, quer dizer, pode ficar não Ele dura, acho que... Seria de umas 5, 8 horas Eu gostei desse produtinho aqui Só que, graças a Deus, né Eu não sofro... Eu não sou de sentir cólica Eu não sofro com cólicas, assim, né É bem raro Eu sentir cólica Só que dessas duas últimas... É... Ciclos que eu tive Eu lembro que da penúltima vez Tava... Como tá muito calor Eu lembro que eu tomei bastante água gelada Mas gelada mesmo, né Aí... Eu não sei se foi por causa disso, né Que eu tava sentindo cólica Cólica bem forte Até antes do almoço Mas depois do almoço Serou 100% Sem tomar remédio Nem nada Graças a Deus, né Aí dessa vez eu também... Eu tomei água gelada Só que eu já não tomei tanto, né Mas eu lembro que eu tava sentindo Uma cólica meio chatinha Aí eu colhei esse produtinho aqui, ó E ele dá uma esquentada mesmo Eu gostei E era isso, pessoal Só uma diquinha, né Não sei se vocês gostam desse tipo de dica Ou se vocês sentem cólica Ou se vocês sentem cólica, assim, né O que vocês fazem quando sentem cólica Se já logo tomam remédio Eu tô procurando evitar remédio, né Tanto que já faz um bom tempo, assim, mesmo Que eu não tomo mais remédio Graças a Deus, né E optando sempre dentro do possível, né Optando por coisas mais, assim, naturais, assim, né E era isso, pessoal Eu tava vendo aqui Tava organizando aqui Aí eu tenho esse outro aqui, ó Só que esse daqui Aqui na foto, assim, tá mostrando, assim, da região Não sei se posso falar da dor, assim, né Mas eu não sei se ele também pode ser usado Assim, pra cólica, assim Mas aqui seria pra quem, mulheres, assim Que tem... Sofre com bastante... Não sei se é friagem que eu posso falar Não sei se é assim que eu posso falar, né Esse daqui eu ainda não testei Tá fechadinho, né Eu só testei esse produtinho aqui E eu gostei bastante, pessoal Pode colar na barriga ou nas costas, assim, né Só que não direto no corpo Você cola na calcinha, né Então era isso, pessoal Aí mais tarde a gente vai jantar E vou continuar assistindo vídeos, assim E vou editar o vlog também pra vocês, né E era isso Bom dia, pessoal Tudo bem com vocês? E hoje é domingo, né Hoje também a manhã começou bem quente Aí eu já fiz meus cuidados de skincare, né Só fiz meus cuidados Só fiz meus cuidados E passei lápis, né Só pra dar uma corrigida Dando sobrancelha E um lápis d'água também, né Aí eu vim mostrar mais um finalizado Que seria esse protetor aqui Skin Aqua Ele é fator 50 PA Mais, 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 mais 4 mais aqui do PA Eu gostei bastante Ele pode ser usado tanto no rosto Quanto no corpo, né E eu não lembro se ele era removido com sabonete Que tem uns que tem que O sabonete remove E tem outros que eu acho que tinha que passar O olhinho, né Mas de todo jeito eu passo sempre um demaquilante Depois eu passo o sabonete Aí eu gostei de passar Usar esse produtinho aqui Já usei várias vezes E agora eu vou começar a usar esse daqui, ó Sankat Esse daqui Ele é meio roxinha É bem bonitinha Ele também é fator de 50 E ele também pode ser usado Tanto no rosto quanto no corpo Porém Tô pensando em usar esse daqui, ó Que, assim Durante a semana Praticamente eu não passo nada Assim no rosto, né Então como eu tenho aqueles Eu uso foundation Que falam As bases, assim Aquele cushion, né Aquele redondinho Tipo, se eu for usar só fim de semana Tipo, o tempo vai passar Vai acabar estragando, né Então eu tô pensando em começar a usar Mesmo que soa bastante no serviço Mesmo que a gente usa máscara Eu tô pensando em usar, sabe Esses produtinhos aqui Só que eu acho que tem fixador, né Tem que ir atrás de um fixador pra ver E aí eu vou começar a usar esse daqui Esse daqui já tem cobertura mesmo, né E ele tem fator 50 também Que achei bem legal E era isso, pessoal Então já fizemos cuidadosos de quem quer Domingo tá amanhecendo Começando o dia aqui, né Aí mais tarde a gente vai fazer as compras Fora de casa, né Você vai fazer as compras Aí eu queria muito ir na praia Só que hoje não vai dar pra ir na praia Talvez bem finalzinho de tarde Não sei ainda Aí era isso, pessoal Então vamos ficar em casa Meu marido vai fazer curso de espanhol daqui a pouco, né E a gente vai tomar café da manhã E eu vou mostrar pra vocês Pessoal A gente já tomou café da manhã, né Eu trouxe meu café que ainda não tomei Meu marido que preparou Aí eu vim pro quarto Que agora vai começar a falar de espanhol do meu marido, né Ele faz uma hora e meia Aí eu vim aqui Mexer aqui no computador Vim pro quarto, né E pessoal, então eu já vou finalizando o vlog por aqui, né A gente só vai sair mais tarde Só pra fazer as coisas de casa Coisas de casa nas compras, assim, né Então eu vou finalizando o vlog por aqui Muito obrigada por tudo, pessoal E desejo a todos vocês Um belo dia, tarde e noite abençoado Com muita saúde, paz, amor e alegria Na vida de todas vocês Muito obrigada por tudo Fiquem com Deus Espero vocês no próximo vídeo Super beijão Tchau, tchau 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 Tchau